Bom, aqui eu aprendo como editar programas de TV, de rádio, a gente aprende técnicas aí de programas, né, de edição, tipo Zara, Vegas, um mundo assim que era distante pra mim. E agora eu tô, ó, craque! Tudo isso por causa do Projeto Comcom, claro. E no jornal a gente aprende a fazer diagramação, enquadramento de foto, muito bacana. Bom, no bloco anterior quase não conseguimos falar de rádio. Eu tentei em pedir, mas não teve... Mas não, eu vou pedir pro Carlos Guilherme voltar ao tema novamente. É, o interessante no rádio, no nosso caso lá, é que tem uma série de pessoas que já estão treinando, estão se preparando pra fazer locução, sonoplastia, enfim. Tudo aquilo do rádio, o pessoal tá se preparando. Inclusive, a gente tá com um programa na rádio... Visão FM. Visão FM 92.5. Das 10 às 11, né? Das 9 às 10. Das 9 às 10. Da manhã. Da manhã, diariamente. Diariamente. E é um programa que fala sobre comunicação comunitária. E também, aproveitando, falando de rádio, abrimos inscrições para o pessoal ali da Cota 200, porque temos o nosso grupo, tá instalado no bairro da Fabril. E agora, com um novo endereço, mais um endereço, que no caso é uma filial, na Cota 200. E aí a gente tá abrindo cursos pra rádio, jornal e TV. E nesse caldo todo, também fazer as mídias sociais, né? Aprender Facebook, mexer em blog, jogar vídeo na internet, que é o meio automático dentro do processo de criação. Sim. Criação de vídeo. É. Eu tenho uma curiosidade, antes do César fazer a próxima pergunta, que é a seguinte. Como, dessas 24 mil pessoas que moram nos bairros ali, vocês têm uma ideia da audiência? Como é que participam? Se é uma via, se não? Sim. Então, nós temos, nós distribuímos lá por mês, 3 mil exemplares do jornal. Então, a gente até brinca, né? Porque nós somos jornalistas e jornaleiros. Então, a gente faz o jornalzinho e depois nós mesmos saímos na rua, até pra gente perceber o impacto que ele traz, né? O vídeo, a questão do vídeo, a gente passa nos eventos, né? Na internet. E a TV Polo, infelizmente, não passa lá. Ela tem uma abrangência a mais no incubatão. Mas é uma forma também de a gente mostrar o que acontece nos bairros Cota... Abrir pra... Pra outros lugares, né? Pra outros lugares, né? E a Rádio, a Visão FM, ela tem uma abrangência, pega em todos os bairros Cota, né? E algumas partes da Baixada, mas algumas... Porque é uma rádio comunitária com baixa frequência, né? Certo. E... É o mais importante, o que o senhor citou na pergunta, que a gente percebe justamente no momento da entrega do jornal. Porque a gente faz a entrega de mão a mão e a gente ouve os comentários. Então, a gente ouve, de repente, uma crítica, né? Não, já vi esse cara, é chato, tal, 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 tal. Outros... O jornal, o jornal, o pessoal vai me ver na rua, me cobre. O homem do jornal. O homem do jornal. Olha o poeta, olha aí. E o interessante é que as pessoas também gostam de se verem. Então, tem o quadro, o nosso mural no jornal, lá com fotos, né? Tem o pessoal da comunidade. Qual o formato desse jornal? Três exemplos. Mas o que formato é? Tabloid? Não, ele é um... Então, ele varia. Eles são de quatro páginas, alguns meses são oito páginas, né? Com uma tiragem mensal. A gente pode estar aparecendo ali na... Para o pessoal ver aí. E ele é um jornal que, são os participantes que fazem tudo nele, né? Então, desde a construção da pauta, da seleção das matérias, da escrever as matérias. Inclusive, descobrimos uma novelista, né? Dentro desse processo aí, que é a Duda, que começou a escrever uma novela sobre... Até contando um pouco, né? Um paralelo da história dela. Essa novela está no jornal? Está no jornal, né? É um folhetim, então, resgatando o início do jornal mesmo. É uma forma de um folhetim. É um folhetim. É um folhetim. É um folhetim de... Revivendo o Nelson Rodrigues. É, Revivendo. E qual a frequência desse jornal? Então, ele é mensal. A gente faz mensal e com uma tiragem de 3 mil exemplares por mês. E o financiamento de tudo isso é o CDHU? Então, o financiamento desse projeto é da CDHU, né? Que está dentro do Programa Socioambiental da Serra do Mar. Acho que também conta com o apoio do BID. Do BID. BID e Voz, né? Nós somos uma ONG, né? Na verdade, que é o negócio... O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Que ele apoia, financia o Programa Socioambiental da Serra do Mar. Esse projeto é um projeto de tempo limitado? Ele é um projeto de tempo limitado. Passamos por um ano, né? Agora entramos no segundo ano de... O primeiro ano foi de formação. Agora o segundo ano está sendo interessante pelo nível de produção. A quantidade de produtos que o pessoal está fazendo e a qualidade. E nós pensamos no terceiro ano, os técnicos saem aos poucos. São três anos, então. Três anos, a gente pensa numa... Três anos para a gente deixar eles caminhando depois sozinhos. Essa era a minha pergunta, eu queria aproveitar o gancho. Então, qual é o... Dentro desse projeto, três anos, é lógico que você tem que prever uma sustentabilidade desse projeto. Para que ele se mantenha, para que eles continuem produzindo e tenham vida própria. Quais as ações nesse sentido? E o que está para acontecer em termos de produção ou de projeto que esteja para ser lançado ao longo desse novo ano do projeto? O primeiro ano... Eu vou falar depois. Você me ajuda. No primeiro ano, a gente trabalha... Acho que é interessante você trabalhar com uma formação. Porque as pessoas não sabem nada. Talvez nunca pegaram uma câmera fotográfica, nunca escreveram no jornal, nunca... Então, a gente passa essas coisas técnicas. Mas ensina o técnico, a teoria e a técnica meio que fazendo. A gente não fica muito, vai lá fazendo. Então, o primeiro ano é mostrar, mais ou menos, o que faz. O segundo ano, eles estão produzindo, mostrando o... Já sabem fazer. E aí, no terceiro ano, a gente vai te... Vamos começar a deixar eles sozinhos, para perceber como que está... Como que eles levam as coisas. E, ao mesmo tempo, deixar alguma estrutura pronta. Então, nós vamos sair, mas vamos deixar um estúdio montado lá para eles. Com a... Com a ilha e tudo. Com a ilha de edição, com câmera, com máquina fotográfica. Fizemos os acordos com a TV e com a rádio, para quando nós sairmos, eles continuarem produzindo, terem o espaço deles lá para continuar a produção. E fora que nós estamos tentando aí uma... Uma forma de continuar, porque é uma... Você falou, é uma tarefa difícil, é uma guerra, né? É uma luta que a gente está fazendo. Que é... Estamos tentando um edital da Petrobras, que é uma forma da gente manter eles, né? Aí a gente sairia e eles ficariam mais um... Pelo menos mais dois anos produzindo. Tendo todo... E para o futuro tem novos planos, novas ideias? Ou o importante é a manutenção desse trabalho? Talvez seja isso, né? É importante a manutenção, mas acho que mais importante é a gente continuar crescendo com a ideia de comunicação comunitária, né? Com essa coisa de a gente falar da gente mesmo, né? Não precisar de outra pessoa, né? Para falar da gente, né? E de uma área que os moradores são os que mais sabem o que está acontecendo. E é importante frisar, é importante frisar, que esse processo todo aí é patrocinado pelo próprio Estado, pela CDHU. Mas, em hipótese alguma, eles participam ou fazem uma ingerência no nosso trabalho. É a autonomia. É totalmente autônomo e de responsabilidade nossa. Inclusive, os arte-educadores, no caso, o Gera, e todo o pessoal ali que nos orienta, na verdade, eles só nos orientam na técnica. Porque na ideia, no pensamento, no conteúdo, isso é livre, é da própria comunidade e a gente é que faz o projeto. Bom, eu acho que com isso a gente pode encerrar. Exatamente. Foi um prazer tê-los aqui. Agradecendo muito a presença. Acho que é um bom exemplo de ação do Estado com resultados eficazes. Inclusive, o que eu entendo é que a comunidade tem a sua autoestima elevada com relação a isso. Com toda certeza. Elas reconhecem ali, reconhecem o valor. E aquela pessoa, como ele mencionou, que estava lá, talvez depois de ter contribuído tanto para a sociedade, relegada a um plano inferior, consegue voltar e se sentir viva de novo. Isso é importante. É a identidade. E servir de exemplo para outras regiões da Baixada Santista, de fora da Baixada Santista, que façam o mesmo. Inclusive, eu sugiro isso aí para outras cidades da Baixada Santista, executarem esse tipo de trabalho do espírito comunitário, inserir o espírito comunitário, que é muito importante, porque a gente sozinho não é nada. Claro. Bom, é isso. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Obrigado. Semana que vem tem mais. Comunicação comunitária.